Bota ela de 4 e empurra tudinho nela Bota ela de 4 e empurra tudinho nela Oba, 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 oba Bota ela de 4 e empurra tudinho nela Bota ela de 4 e empurra tudinho nela Bota ela de 4 e empurra tudinho nela Oba, 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 oba Oba, 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 oba Bota ela de 4 e empurra tudinho nela Bota ela de 5 e empurra tudinho nela